Eu não queria falar com o nosso presidente, mas o cara não tá aí, o cara ainda deixou ele 72 horas, deu a mão de cabeça pra nada aí, ele tá com 72 horas, mas faz parte. Aí pra mim, isso aí é seu cu, eu nem esperava essa votação, esqueci contigo, acho que isso é tudo fruto do trabalho e graças a Deus o povo me ajudou nessa votação. Isso não me lembrar, eu sei que eu fui meio atendido, mas eu vou mandar um recado pra uma pessoa aqui, Cadarelli, uma pessoa que eu respeito muito como a pessoa mora, mas tanto lítico ele pode esquecer. É o meu amigo Francisco Caidão, que por muitas vezes duvidou até da seriedade em nossa família, ele sabe muito bem o que eu estou falando. Ele agora, um empresário conceituado, com 5065 votos, menos que Azazá, se eu fosse ele, eu ia embora até de Maricá. O filho tem menos votos que Azazá, eu ia ter embora de Maricá. Mas eu respeito ele, eu vou falar uma palavra de Abraxá, é verdade, na política, enquanto ele tem, mas eu respeito ele como cidadão, como político, por exemplo, pra ele perder para Azazá. Não mesmo mereceu uma Azazá, já tem 107 votos, mas ele mereceu a competência política que eles têm. Fizendo tudo, fizeram jornais, falaram com a gente, mas agora não tá aí, o povo tem igual a prova. Muito obrigado. Lamentar para os colegas vereadores, que eu também poderia estar na mesma condição de não ser reeleito, mas que tenho certeza que eu, quatro anos, fiquei com vocês. Se não agradeço hoje, mas se eu rei por um dos novos colegas, eu rei sem perigo, eu rei com a intenção de errar. Muito obrigado.